E aí E aí Ué, eu com o mesmo lugar, o mesmo mapa Será que eu fui no mesmo? Não É a cruja que tu botou? É É o crujito? Não tá no mesmo não Não tem como matar ainda não Ótimo Tô na parte de cima Cadê essa cruja que eu não tô achando? Achei A bicha tá forte em Meu martelo causando dano, ó É, dá, olha com esse martelo Vai pra lá Se eu chegar eu derrubo ela Meu machado aqui é poderoso, ó esse machado aqui é muito forte falei que eu vou botar para cair fica tá verde o meu olha ela toda cortada já aguenta comigo não alguém caiu tá aí é é ali vem a gente porque ele pôr fogo e aí falando aqui e aí Eita, ela tá vermelha. Essa é neutra. Essa é neutra, ela pode pegar outra. Neutra? Neutra. Neutra ela. Olha o local que ela tá. Meu machado cortando ela todinha. Toma. Toma. Aguenta comigo. Toma na cara. Toma. Toma. Toma na cabeça. Toma. Acaba de finalizar. Tá ferida. Nossa. Manda o machado também pra você ficar esperta. Nossa, o jogo é muito longe, cara. É isso. O jogo tem uma. Toma. Aí o jogador caiu por dentro. Eita. É isso que ela quer. A gente vai parar por dentro. Não vai acabar. Vou jogar as granadinhas dela pra não ficar de perto. Já era, vou matar na granada. Essa é forte, hein? Nossa, a gente é forte danada. Não caiu. Aqui virou o velho. Fugiu. Nossa chance. Ela pegou o lado do abismo, cuidado. Vou descer pela direita. Pra guardar a arma da mão, é só apertar R3 enquanto corre. Cadê ela? Corre um pouco mais rápido. Aqui pra baixo. Vou cair no abismo aqui, cara. Não sei onde ela tá. Aqui, ó. A gente tá lá atrás. Aqui. Eu acho. Eu vou tacar o machado nela. Vê se ela é boa. Olha. O que é melhor enfrentar ela? É melhor enfrentar ela. Essa aqui é forte demais. O machado que eu estou usando é que eu gosto dele porque eu posso jogar de longe. Olha, olha o quarto na tua direita, olha a cabeça, vai, vai. Na cabeça, vai, vai Esse cara vai morrer, esse cara vai morrer Ah, infeliz, toma ai Ela vai matar ela Vai matar ela agora Nossa, quase me derruba Parece que já era ela, parece que já era ela, parece que não aguenta Alguém caiu Eu não sei Vamos lá. Eu vou morrer pra essa coruja não, isso aqui é... Alguém caiu de novo. Eu não caí nem uma vez ainda. Ah, eu vou postar esse vídeo, vai ser o primeiro que eu vou colocar no YouTube pra você ver. Aí você vai ver o que é que eu tô fazendo. Rapaz, Luiz, que isso cara, tem meia hora que eu tô batendo essa coruja. Eu sei, mas lá no início a gente já tava aqui, né? Olha, como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa, cara? Eu fui o cara que destruiu mais a coruja. Foi o cara que destruiu mais a coruja. Olha! Deu golpe todinha na coruja, ó. Ah, eu caí. Só bem que eu não tenho as três seguintes. Não usa, vai ficar. Não usa, vai ficar. Só fica por cima. É, se eu quero derrubar ele agora, não tem vontade. Vai derrubar porque o gadócio tá aqui, ó. Acabou ele fala que eu não ajudo. Cara, como é que pode? Meu dano foi... Meu dano foi... Ah, pô. Meu rank é A. Meu rank é A, tá aqui, ó. Eu tenho a que ir agora, ó. É!